E aí, amor. Que é? Olha o que foi que eu arrumei. Vai ver, como é que tu comprou? Comprei que tu comprou um negócio desse daí e já vem fora da caixa. E outra, velho, isso aqui tá usado, cheio de cabelo, ó. Não, mas isso aqui não é problema não, é só tirar os cabelos tudinho, eu tiro os cabelos tudinho da caixa. De quem foi que tu comprou isso aí? Não, não comprei não. Eu pedi. Pedi pra quem? Eu pedi. A mulher de um colega meu, né, ia jogar a foto, tava conversando com ele, quando ela ia jogar a foto na sacola, perguntei por que a bicha novinha desse jeito, né? Só porque ela disse que comprou ela, mas só que foi acabando a garantia, e ela é aquela que gira, né, ó, e ela travou, não gira mais, né? Aí eu peguei, eu falei, não, só se o defeito é esse daqui, e esse botãozinho bem aqui, ó, ó, ele não funciona esse daqui, que é o que faz girar, né? Eu falei, se o defeito é esse, é fácil, o importante é esse daqui. Aí tu vem trazer uma escova pra mim, no dia que tu decide me dar alguma coisa de presente, que eu não sei nem se isso aí é presente, Mas veja pra um lado bom, o cabelo é giratório, ó. Tu pega e vem me dar uma escova quebrada. E não tá boazinha, o importante não é sair o ar quente e alisar. Tá boazinha, tá boazinha, meu amor, vamos pegar e tacar na sua cabeça, você pega isso daqui da minha frente com esse daqui, enquanto eu não pego esse escovo, faço isso aí e vou lá embaixo. Mas bicha ainda serve pra muita coisa ainda, Sarah. Ô, meu Deus do céu, olha, a mulher não sabe aproveitar as coisas, não, cara. Se tudo enquanto for jogar no lixo, a pessoa perde é muita coisa. Olha, só porque a bicha tá travando, eu vou guardar. Ai, que ela precisa.